Música Que o Brasil é o principal produtor mundial de açúcar e etanol de cana, quase todo mundo já sabe. E o estado de São Paulo, com suas imensas áreas de cultivo de cana de açúcar, o grande número de usinas, sua malha rodoviária e ferroviária e o maior porto do país, tem papel de destaque na manutenção dessa posição. Contudo, mesmo com uma infraestrutura privilegiada, se comparada a outras regiões do país, também encontra dificuldades quando o assunto é escoar de forma rápida, econômica e eficiente esses produtos. Seja para o mercado interno, seja para o externo. Para conhecer um pouco mais dessa realidade, conversamos com dois especialistas quando o assunto é açúcar e etanol. O engenheiro Wagner Maziero, gerente de logística do Grupo São Martinho, e a professora Heloísa Lee Bernkist, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Hoje o principal desafio que a gente enfrenta é que a operar, trabalha com um produto de baixo valor agregado, que é uma commodity agrícola, que indica o preço ao mercado, não somos nós. E a gente tem que ser muito competitivo em relação a logística ter um papel fundamental na formação do preço. Então hoje a gente foca muito em redução de custo, buscando alternativas de transporte, usando o nosso terminal hoje, que é hoje aqui da região, é um terminal que representa um polo captador de açúcar da região. E como o Brasil hoje é o maior produtor de açúcar do mundo, e o maior exportador, realmente esse terminal hoje, essa captação de açúcar aqui da região, indo para o Porto de Santos, é fundamental na redução de custo, e para trazer o nosso produto para níveis de excelência e níveis de custo relativamente competitivos em relação aos outros países hoje, que são nossos grandes competidores. Agora, como um profissional de logística, que há mais de 15 anos atua nessa área, dentro da tua concepção, dentro da tua análise, quais são as principais fragilidades que a gente enfrenta hoje no setor no Brasil? Hoje a gente tem que separar um pouco, como é nos últimos anos, nos últimos sete, oito anos, o crescimento das exportações, tanto de açúcar, como de outras comodidades, como a soja, o próprio milho, cresceu assim exponencialmente. E isso demanda, obviamente, logística adequada. Transporte, rodovia, ferrovia e porto. E infelizmente, esse crescimento na infraestrutura não aconteceu com a mesma velocidade. Então, o governo realmente passou por muitos anos com baixíssimo investimento. As grandes iniciativas hoje que aconteceram aqui, pelo menos a gente fala, olhando para o nosso setor, que a gente tem maior familiaridade, realmente foi iniciativas como essa nossa e de outros players, iniciativas particulares que estão tentando buscar e trazer essa competitividade e fazer com que o nosso produto chegue no porto em níveis competitivos, em níveis mais... com custos compatíveis com o nosso produto e que a gente possa ser competitivo com os nossos outros concorrentes no mundo. O problema da logística, ele está se apresentando hoje como uma questão integrada da agroindústria. Ele não é um problema, eu diria, isolado da soja, do milho, do açúcar, do etanol e de outros produtos. Na verdade, ele chegou a um apagão, vamos colocar nesse termo, nós temos hoje um apagão logístico, por não existir, de fato, um investimento que acaba sendo um aspecto horizontal. Então, o investimento em logística, ele estaria atendendo a todos os produtos, porque ele precisa ser um investimento de peso e de infraestrutura. Isso daí atenderia ou minimizaria problemas em todos os... ou em grande parte dos produtos que dependem disso. Escoamento de produção, de outros produtos entre os estados e ir para a exportação, todos esses produtos poderiam ter grandes... a gente poderia ter um aumento de potencial em participação no mercado internacional, ou mesmo na melhor distribuição interna, se nós tivéssemos, de fato, investimento na infraestrutura de maneira geral. Os principais gargalos hoje são... a gente pode citar principalmente o atendimento ferroviário, a malha ferroviária ainda hoje está sendo... foi feito muita coisa nos últimos anos, mas tem muito para crescer ainda. A gente tem que fazer um investimento muito forte em malha, em ativos ferroviários. E quando a gente passa pelos últimos dois anos, que teve um aumento muito grande da safra de grãos, soja e milho principalmente, muitas vezes o operador ferroviário acaba desviando esses vagões para atender longas distâncias e acaba deixando a gente um pouco aquém. Obviamente que a gente tem algumas alianças estratégicas que garantem o nosso coamento, mas o setor como um todo tem sofrido bastante com essa falta de investimento e esse crescimento foi muito forte e aí não teve os investimentos necessários na infraestrutura. Acaba condicionando as estradas, as condições da rodovia hoje não são muito boas, apesar do estado de São Paulo ser uma referência em rodovia, mas na hora que você sai aí fora tem muitos problemas, automaticamente o custo eleva consideravelmente, o custo do transporte rodoviário nos últimos dois anos cresceu de forma muito alta em relação ao que a gente vinha enfrentando. Basicamente é isso, é um funil. Hoje a gente tem um volume muito grande de produto para chegar no porto e depois chegar aos nossos consumidores lá em outros países e esse funil hoje, enquanto não abrir esse funil, a gente está enfrentando essa grande dificuldade. O que nós temos visto nesse ano com relação a grande parte de produtos agroindustriais e dentre eles o açúcar é um verdadeiro despertar de um problema que está se acumulando e que precisa ser resolvido. O açúcar, o impacto para o açúcar ele decorre do período de produção e também de exportação. Então a produção da cana, do açúcar, ela está evoluindo agora e vai ter agora de junho a agosto é o pico da produção e consequentemente das exportações. e está coincidindo com a soja que realmente é o que está acarretando ou está sofrendo os maiores problemas e acarretando consequentemente competição maior por transporte, por armazenamento, etc. com os produtos que estão sendo produzidos e escoados nesse mesmo período. No segundo semestre nós continuamos a ter depois uma competição com o milho que normalmente não ocorre. Então esse ano ele realmente ele vai o problema logístico ele vai afetar mais o açúcar em decorrência dos problemas que vem ocorrendo com esses outros produtos. Aproveitando nossa visita ao grupo São Martinho na cidade de Pradópolis interior de São Paulo vamos conhecer o terminal Intermodal criado pela empresa para contornar o gargalo logístico enfrentado por boa parte das empresas do setor agroindustrial brasileiro. O terminal hoje ele opera com um centro captador de açúcar da região. Então hoje várias usinas aqui da região de Ribeirão Preto até um pouco de distância trazem um açúcar para cá de rodovia via mandar rodoviário e até então quando esse produto ia direto para o porto de caminhão fazendo essa Ribeirão Preto Santos hoje ele traz aqui num raio de 50, 60 quilômetros coloca o açúcar aqui no nosso terminal e o operador ferroviário vem buscar o açúcar aqui e transporta o açúcar para o Porto de Santos. Então a gente tem o nosso produto hoje que sai direto da produção ou dos nossos armazéns e vai para o vagão e tem o produto que vem das usinas da região e transborda e daqui a gente coloca no vagão e manda para o Porto de Santos. Encerrada a nossa visita ao Terminal Intermodal da São Martinho em Pradópolis é hora de voltarmos para casa mais uma vez mas nossa jornada em busca de soluções para o problema logístico brasileiro ainda não terminou e você prossegue conosco nessa jornada.